O que é a quantidade de entorpecente? Também um videogame foram apreendidos. Todo o material foi encontrado dentro de uma residência na rua José Rodrigues da Fonseca, bairro Castanheira, ao lado da igreja Santo Antônio. Arnaldo dos Santos, Alexandre Pimentel, Hélio Tavares e Leuton Jardim foram flagrados misturando a substância ilícita. Eu estava fechado dentro da casa lá, conseguimos entrar e fui encontrado, como vocês estão vendo aí as petecas aí, estava batendo lá. Os acusados não quiseram falar quase nada a respeito do caso. Mesmo depois do flagrante, disseram que a droga não era deles. Não tem nada a ver com isso. Só fui lá mesmo na casa desde que voltei. Só levou a minha encomenda de um passarinho que eu ia vender para eles de lá e de lá. Ia voltar e a polícia chegaram lá. Não quero falar nada. Para esse trabalho ser realizado com sucesso, a polícia montou um cerco no local, ninguém identificou de quem era aquela residência e muito menos se sabe quem alugou o imóvel. Cabo, os dois que são aí parentes, já tem passagem pela delegacia da cidade. Um deles, no caso, é conhecido nosso, dois, né? O Vugo Hélio, no caso o Vugo Esmigo e o Alexandre, conhecido como Leste. Eles são conhecidos nossos, já caíram por tráfico outras vezes aí e os mesmos assumiram que a droga era um deles. Os acusados foram presos, terão que prestar mais esclarecimentos na superintendência da polícia civil. O quarteto, envolvido com o mundo do tráfico de drogas, foi apresentado na delegacia da cidade, onde possivelmente será autuado em flagrante pelo crime.